Música Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um O Legal Pocket E no O Legal Pocket de hoje eu vou falar de bizarrices Recentemente o site G1 fez uma lista de criaturas estranhas, bizarras que foram encontradas por aí Criaturas essas que assustaram muitas pessoas Algumas até chegaram a pensar que essas criaturas fossem coisas do outro mundo E eu sempre vejo aqui nos comentários pessoas pedindo pra eu falar de criaturas bizarras encontradas mundo afora Criaturas bizarras, animais bizarros, enfim Então eu irei fazer a alegria de você, pessoa que é amante dos animais bizarros E vou comentar aqui essa lista que o G1 fez de animais bizarros Desses seis animais ou criaturas bizarras Vamos para a primeira criatura bizarra que eu vou apresentar aqui nesse programa Bom, olha só a cara desse sujeito Esse bicho desprovido de beleza se chama Lampreia Marinha É, Lampreia Já começa pelo nome Enfim, esse ser desconjurado foi encontrado em outubro no lago Amy Em Rocksilver, Ohio E foi levado a um museu de história natural de Cleveland O outro nome desse animal é Peixe Vampiro Mas eu batizaria esse ser de Camisinha Assassina Porque essa criatura me lembra muito o personagem principal de um filme trash que eu assisti há um tempo atrás Que na verdade tive o desprazer de assistir Resumindo a história do filme É uma camisinha que tem dentes, camisinha assassina E ela, a função dela é devorar pênis É isso Enfim, vamos para o próximo bicho bizarro Esse foi apelidado de Ofeio Por razões óbvias É, porque se ele se parecesse com a Lesse Ele seria apelidado de fofinho Esse ser foi descoberto em 2010 Numa reserva indígena canadense Muito se especulou sobre a origem desse animal Os índios que vivem na região onde ele foi encontrado Dizem que ele se trata De um mensageiro de más notícias O que eu acho preconceito só porque ele é feio de dadó Então se esse bicho fosse bonito ou parecido com a Lesse Ele seria o mensageiro da cura do ebola Puxa, acho que só eu que lembro da Lesse O próximo é para os ufólogos de plantão Esse ser quase humanoide foi encontrado em 2009 no Panamá E foi morto por cinco adolescentes sem coração Em um lago da cidade de Cerro Azul Muitos chegaram a falar que esse coitado Era um alienígena azarado Ou então algum parente do Gollum do Senhor dos Anéis A verdade é que se você não for bonito que nem eu Mas enfim, se você não for bonito Ou tiver alguma deformação meio esquisita Não vá para essa cidade do Panamá É bem capaz de você ser recebido por adolescentes Com paus e pedras na mão E eles podem te linchar Vamos para a próxima criatura desfavorecida de beleza Todo mundo já deve ter ouvido falar do famoso chupa-cabras Eu duvido muito que alguém não tenha ouvido falar desse ser misterioso Enfim, em Rosário, na Argentina Uma família mantém guardada em casa uma carcaça Do que eles acreditam ser um chupa-cabras O ser maldito que ataca animais na calada da noite Eu que nunca guardaria um treco desse na minha casa Vai que é um mutante e ele volta à vida e suga minha alma Deus me livre O próximo animal foi responsável por eu ter ficado enjoado Enquanto eu escrevi a pauta de hoje Pois eu comia chocolate enquanto eu pesquisava para a pauta E a imagem desse repugnante animal Tirou totalmente meu apetite Pelo menos o nome dele é interessante É Peixe Geada Ele foi encontrado na Nova Zelândia Ele na verdade não é uma criatura bizarra É só um animal raro Por isso intrigou os moradores da região E para finalizar vou falar de um ser típico de história de terror Um monstro marinho Ou pelo menos as pessoas que encontraram ele Acharam que era um monstro marinho Pois muitos biólogos acham que na verdade Ele se tratava de uma baleia beluga Mas várias pessoas discordavam Por achar que se tratava de um monstro pré-histórico O que chamou atenção nesse caso É que a carcaça do pobre animal Foi recolhida pelas forças especiais russas Ora, se era só uma baleia beluga encalhada Por que as forças especiais russas Se intrometeram Foram lá resgatar o animal E levar embora Estranho isso né Apesar que nada é estranho Quando a gente fala de Rússia né Lá é o lugar que coisas improváveis Sempre acontecem Acho que lá se convoca as forças especiais russas Até para levar bêbado para casa Depois da balada Enfim Esse Poligo Pocket vai Ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Se você quer dar um apoio ao Poligo Pocket Não se esqueça de clicar no gostei No botão aqui embaixo Lembrando que os poligonautos Estão em várias redes sociais Temos uma conta no Facebook Uma conta no Twitter Em vários lugares Não, não, não É só no Facebook e no Twitter mesmo Nós temos a página lá dos poligonautos No Facebook É só procurar lá que você vai encontrar E nós também temos contas no Twitter Que estão aqui embaixo É só clicar lá e nos seguir E nós também temos um site Que faz cobertura de eventos Fala de videogame Fala de cinema E é o www.poligonautos.com O site dos poligonautos Que é atualizado toda hora Todo momento e tudo distante Enfim Poligonautos Vou ficando por aqui Um grande abraço E hasta Pessoas pedindo para que eu fale De coisas bizarras Não coisas bizarras De animais bizarros De criaturas Bizarra Várias pessoas pedindo Para eu falar de coisas biz Estou com coisas na cabeça Enfim Então irei fazer a alegria De vocês que gostam de bizarrice E vou falar de alguns animais Na verdade eu falo a 6 Esse ser foi descoberto em 2000 2000? Vamos para o próximo ser desfavorecido Deixa eu conferir na pauta Porque eu esqueci E para finalizar Eu vou falar aqui De um típico monstro Hay um típico monstro De um típico monstro E o típico monstro Do um típico monstro